Menos mal então Ué, mas como é que o Odisseu foi confederado e... Ah não! O Odisseu confederou Agamemnon? Caralho mano, como assim velho? O Agamemnon é tipo o cara mais importante dessa guerra aqui do lado grego Não é possível mano Como assim o Agamemnon? Nossa Agamemnon A resolução automática aqui tá a favor dos caras velho Vamos segurar a cidade aí Aqui vamos pegar de volta isso aqui também Eu vou te servir bem Coloque eles agora Show-me o sangue Take it over Progress feels good Sit a dor confiante Ninguém consegue resistir ou defender a muralha Seus peitorais másculos estão repletos de perfurações É o Kratos mesmo Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Ousado Poucos minutos após a elaboração de um plano Essa pessoa se joga no ouro do furacão Sem temer pela própria vida É o Kratos já se jogou em alguns furacões Conquistou vitórias em várias batalhas sem reforços Bravo Bom, não preciso de negócios gigantes Que eu já tenho na outra cidade Só melhorar esse negócio aqui E a cidade que eu sempre falo que não dá tempo de melhorar Não vai dar tempo de novo Já tem um exército aqui na porta esperando Ai ai Bom, Menelau Tem essa cidade aqui de baixo Que é da mesma província né Só que o mais importante é pegar a cidade desse maluco aqui de cima Porque é quem tá montando exército Então vem pra cá Ela tá casada de Nachos Dá pra fazer dois Não, então segura duas torres de cerca ai Só cuidado pra não cair no mar ai mineral Pode aumentar uma guarnição aqui Um turno ficar pronto Graças a construção de pedra ali Arcasia Peitorais masculos velho, lógico que é importante Esse personagem é muito Kratos Só tem boosts que ele ganhou agora Mano, total velho Kratos só tem a morte Porque ele já matou a morte também Zane, qual é a sua torre já jogou? Medieval 2 Shogun uma vez só O Atila E depois daí Warhammer E agora é esse Massacre Tá, Kratos não consegue mexer nesse turno né Só subiu de level A guerra está no meu sangue A gente pode colocar pra você agora Discípulo de Ares Investida para a infantilha de duas mãos Ou corpo a corpo Infantilha de escudo no exército Qual que você tem mais? Escudo com certeza Então vamos Então vamos Isso aqui Todo mundo que usa escudo ganha 20% de investida Brabíssimo Atenas Você vai sofrer por isso Atenas Você vai sofrer por isso Graça de Zeus Satisfação não provinha Satisfação não tá boa Pra caramba Mas esse santuário aqui de Ares A gente pode melhorar Com certeza Eu quero ver e mexer Sabe o que é bizarro Do Odisseu ter confederado o Agamemnon? Porque Como eu falei pra vocês no Discord Quando eu fui testar a campanha dele O Odisseu Ele só consegue pegar Pro voado costeiro Ele é tipo Norsk Então as cidades que ele pega assim Que é Que não é costeiro Ele só consegue fazer essa construção aqui Que é tipo a construção principal da cidade Então ele ganha uma guarnição Só Ele não consegue construir mais nada ali Fora isso Só pro voado costeiro E a maior parte dos territórios que ele confederou do Agamemnon Não são costeiro Ou seja Todas as cidades aqui O Heitor vai passar o carrinho velho Tranquilo Eu não tenho guarnição forte Cidade de graça Mano Total E adivinha quem é o próximo inimigo Depois dele pegar todas as cidades do Odisseu? Eu Só que eu tô numa guerra ali Que eu não tenho aliados Isso Chuta esse pares daí Boa Olha o exército do Ulisses Uma coisa triste Esse aí tá melhor que o do Ulisses Do Agamemnon Se fodeu o Heitor Se fodeu o Heitor Agora pega a cidade gente Não precisa pegar o exército e voltar pra cidade de vocês Esse aqui não deu tempo de colocar a guarnição Que eu esqueci várias vezes Ah não tem problema A gente recupera depois Devastou Melhor ainda Eu consegui colonizar O tank segue a cal Vai em troia com o Kratos Sai pilhando tudo Pra minar a economia do cara É uma boa Só que No momento eu preciso de todos os meus exércitos aqui Goutkik Porque Quando eu tiver em ganhar com essas facções aqui Não dá pra eu ficar Abrindo mão de um exército pra pilhar Eu queria muito fazer isso Apareceu outro exército ali de 20 Veio tentar defender a cidade que tá indo atacar Nunca caia na cal de One Cap Povo lá devastado Ok Kratos Você é a única que eu consigo mexer no momento Nós temos essa cidade aqui de Mykonos pra atacar E onde que apareceu o exército do cara aqui? 19 Tá vindo atacar Minoa Provavelmente Eu conseguiria interceptar ele com o Kratos Mas seria bem arriscado Porque minha guarnição aqui não tá pronta ainda Ela tá machucada Talvez no próximo turno antes do cara atacar Eu consiga recuperar tudo Se eu usar marcha aqui não tem atrição né? Só que Ele tá em velocidade máxima Então com certeza ele alcança até aqui Se eu andar sem sem marcha Bom Não vale a tempo da O negócio acabar aqui Eu poderia atacar com uma torre só Que não é tão impossível Já que a maior parte dele é tudo arqueiro mesmo Eu tô com a graça de Zeus e de Ares agora Por que minha renda caiu tanto mano? Por que minha renda caiu tanto mano? Wtf Por que eu perdi ali era alimento? Mas não tinha nada construído Era alimento Caralho mano Não tinha nada construído Aí fodeu tudo que tinha direito mesmo né Será que alguém quer algum recurso pra me dar alimento? Porque senão eu vou falir O que aconteceu com o vassalo do Agaminon? Que ele tinha um vassalo É esse aqui mesmo Bom não sei Eu sei que eu gostaria da comida né Você gostaria de bronze né Eu faço um pacto de não agressão com você Se bem que não Você peça essas tropas Para uma permuta única de você me dar Cinco mil de alimento E eu te dou Seiscentos e cinquenta Seiscentos e cinquenta e um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Aí foi Seiscentos e cinquenta e nove de bronze Por cinco mil de alimento E um acessar as tropas Vou Fazer cada exército que você tava apelhando o Hector no norte Morreu mano Morreu Porque O exército do Agaminon e do OTC ficaram olhando Aí veio três exércitos No final da live de ontem Matou o cara velho Eu não tô ligado com esses caras aqui né Poderia atacar esses caras aqui velho Mas Como eles não estão encrutando nada Naquela cidade ali Chega bem a ser uma ameaça pra mim O problema mais é esse cara aqui de trás mesmo Então vou fazer o seguinte, eu vou usar a marcha Eu vou vir até aqui Porque com certeza ele tá vindo atacar a Minoa aqui Se ele atacar a Minoa O Kratos mata ele Tá, outra cidade que eu tô atacando aí Não tem ninguém né Isso aqui eu vou atacar só com uma torre Ué, por que ele não tá deixando eu salvar? O bug de deixar mal acima ainda quando tá carregando Persiste Vamos atacar já Então gastei pra fazer o terceiro exército Aquele exército lá que eu tinha que era o meu terceiro Morreu Aí eu fiz aquele outro exército Que é esse aqui que tá aqui agora Ela tá atacada aqui mesmo Que eu tenho um gigante pra quebrar o portão Carruagem espera aqui As carruagens dos caramuzos que do Odisseona Que a gente escrutou Elas são arremessadoras de lança Então além de ser boas de investida pra perseguir Elas são boas de acertar os caras que ela tá perseguindo Então isso é maravilhoso Ok, vamo lá Põe um negócio ali Não sei se todos podem tirar aqui As carruagens tentam quebrar ali pra mim o portão As carruagens tentam quebrar ali pra mim o portão Só a galera de machado aqui nesse exército Só a galera de machado aqui nesse exército A única coisa que eu tinha pra recrutar ali A única coisa que eu tinha pra recrutar ali Não sei se vocês estejam acertando alguém bicho De verdade De verdade Que não parece não Só acredita se cair alguém A vida tá descendo mas eu tô vendo ninguém morto A gente entra no chão Eles estão indo lá para atacar as carruagens Eles estão indo lá para atacar as carruagens É bom que eu me livre de alguns arqueiros O portão tá aberto, mano E aí? Vamo lá quebrar esse portão ali Vamo lá quebrar esse portão ali Não prisioneiros Não prisioneiros Eles estão meio confusos. Vai lá Alckmin! As guerreiras de clave aparentemente me destroem nessa cidade aqui. Os seus guerreiros atingem as portas. O que? 40%? Fica mais um pouquinho aí. Esperar mais um tempo. Pode se aproximar vocês aqui. O resto subiu. Tem um arqueiro aqui no meio de penetra. Pode tirar esse lanceiro de escudo ali. Deixa eu ver se eu coloquei um general na moral e não acabou muito bem. Vamos lá. O banco é fácil de achar o general. É só procurar a cabeça de leão ali. Vira as costas para os caras não, seus idiotas. Olha o cara que está aqui. Olha os caras atrapalhando. Olha os flashs. Dá licença que o pai está entrando agora. Estão voltando agora. Estão voltando agora. Agora é aquele momento que a gente traz a carruagem para cá. Que o inimigo fala caralho velho. Os caras trouxeram a carruagem não. Giants! Giants! Achei! 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 Você tem capturado as portas. Vá para eles! Vá para eles! Achei! Divina Música! Achei! 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 Não! Morte! Não! Free! Morte! Tem! Com mim, Jair Ripeiros! A vitória está tão perto da smell! Morte! Coloque-os juntos! Destrua o fogo! Galientes! Não se mantem! Destrua o fogo! Cadê minha outra carruagem? O cara ficou preso do nada ali! Eu vou te contar! Mandei-se fazer um caminho e fazer totalmente o contrário dele! Não adianta tirar ali que isso vai acabar machucando mais a gente do que os inimigos! Atenção! Carro e carros! Atenção! Carro do churros! A sua comandante! O cara do churros não está pronto! Vamos lê-los! Atenção! 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 Quem são os guerreiros excepcionais aqui? Ah, centauros Um centauro? Crescimento, templo de era Pfff, quem é era, mano? Esse aqui não Satisfação, eu já vou abrir dois slots Não preciso tirar esse aqui não Você acha que está level 4? Então não precisa nem disso aqui mais Esse exército de 8 carente aqui Aqui pode conseguir esse aqui para ganhar mais linha de visão aí Para saber o que está acontecendo Esse aqui que tem 15 Com uma torre só vai ficar meio difícil De pressionar tanto a arqueira assim Então é melhor a gente esperar mais um turno mesmo Só por garantia O que a prece do Zeus faz? Só para saber 10 de avaliação do acordo Para todos os acordos diplomáticos Caralho? Você ganha um hack na diplomacia Vou pegar esse aqui, level 2 Descendente de Zeus A todos os heróis recém-recrutados Que eu não sei o que é Ahn... 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 Aqui eu falei que ia fazer Que é que eu estou produzindo madeira né? Não... Aqui é... Ouro... Adoro ouro Ou você... minha cara sacerdotisa Acho que a gente podia mandar você para atrapalhar os caras lá do outro lado Tipo, sei lá se você consegue atrapalhar a influência deles Seria muito bom Espero que o meu diplomata não morra até chegar no objetivo dele Porque é um mau rolê pra chegar lá Tá, de exército é só isso mesmo que eu poderia fazer Alckmin subiu de level aqui Coloca... Anfitrião generoso, que é melhor Tá, é isso Ele tornei mais fraco, perdeu o exército Mas o outro, você não vai conseguir segurar o inferno quando chegar com o exército cheio aqui Pega cidades, meu filho Ai, caralho, viu Mais uma guerra Rapaz, eu tô nem precisando de atenção mais no chat Vai tá totalmente desfocado do assunto Então eu nem preparo muito pra ler quando tá assim Só foco aqui na gameplay De baixo nível Pacto de inagressão Quero me pagar com madeira Não Faxão mais rica do jogo ali, véi 100 mil de alimento 70 mil de madeira Vou sair de um ataco de novo lá Tá, o cara desistiu de atacar a cidade aqui quando o Kratos se aproximou, né véi Não é pra menos Vamos atacar aqui agora com o Menelau Olha que bizarro Tem uma espiral no meio das dead, véi Isso aqui pra defender é maravilhoso, né Pô, o cara vem daqui Até ele fazer todos os caminhos aqui Ou daqui, meu Ele vem daqui até fazer todos os caminhos aqui pra chegar aqui em cima Que ele toma de flecha, maluco Você pode colocar uma infrateria pra defender aqui E arquear em cima Nossa Curiosos que a máquina nunca vai usar Aqui tem esse morro, não é bom atacar ele não Porque o morro é pesado, véi Vamos levar os machadeiros na frente Suicidas sempre Menelaios, espera aqui Vocês aqui, meus arqueiros Tentar achar alguma coisa que precisa fazer Minha carruagem vai ficar fazendo medinho de algum lado aqui Deixa eu ver Cara, esse portão é longe, hein Tem dois portão aqui Um portão aqui Só tem três portões essa cidade toda Acho que só de colocar perto aqui do morar eles desistem Então Vamos ver se eles colocam humanidade ali Só pra dar um medinho só Enquanto a gente pega o resto Então Passa Coloca o cavalo de cruzei aqui 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 Vai andando para só chegar aqui Antes do Entendida Man wir É, está colocando umas hitlad alles ali Mas não muitas Pode andar aqui o resto de vocês também. A hora da vingança pode estar perto, Menelau. Nunca saberemos. Com este belo sol de fundo. O pôr do sol de um dia que acabará com o derramamento de sangue. Por que o cavalo tem um pino do Pen? Porque ele é o Pen. Sabia não? Se aproxima aqui de vocês. Estão fazendo isso acontecer. Em boa ordem. Menelau, vamos lá estiloso na linha de frente. Você vai desmontar lá, subir na torre e ensinar uns modos para aquele povo lá. Não tem problema. Mas não, não tem problema. Em boa ordem. O seu herói está sob ataque de atalho. Atenção! Muito bem, tudo bem! Destrói o fogo! Preparado e pronto! Ataca! A próxima que eu vou mandar vai ser os espadachins Por que vocês não estão... Eu fiquei confuso isso Por que eu tirarei a montagem que estava desativado? WTF Pode prosseguir mais os arqueiros ai Está vindo um desafiante ai Minimal Vai lá, pega ele Vai pegar os caras de estilinho enquanto a galera vem ai Pode subir agora os dois lanceiros Dois em cada torre ali A gente está acertando os arqueiros e os lanceiros de escudo nas costas aqui pro projeto Vai ficar top Não vai adiantar muito deixar vocês ai porque não tem portão nem nada O bom que os caras de machado morrem eu já troco eles Só apresenta eu troco o caminho E ai maluco, correu velho A batalha nem começou Deixa fugir não Minimal, deixa fugir não, deixa fugir não Derruba esse cara ai velho Quero ver ele caindo na muralha Pô o cara caiu duro no chão O cara ia voar mó bonito com esses escudados ali O cara caiu duro no chão Espeiras Prova-se Por uma vez Para você Para você Para você Para você Para os russos Para vocês Vamos As suas caras tem um super bom em suas paredes Matem-se O que temos aqui que podemos usar? O que? O que? Temos aqui também para a gente usar esse aqui, esse aqui, o buff para o mineral, para ele bater sinistro. Vou criar um ângulo de câmera bonito para pegar o sol ali, calma ai. É difícil, difícil, o meu lado do fotógrafo não está funcionando tão bem. Aqui não vai dar para pegar nada, que bosta. Foda-se, não deu certo. Mas o arquero do nada falou, vou subir na toa, foda-se. Modo guarda, não deviam estar perseguindo ninguém, vou subir na toa, foda-se. Pega esse cara ali. Não deve ficar todo mundo na muralha não. Pega esse arqueiro aqui. Pega esse arqueiro aqui. Vamos fazer aquela coisa que eu nunca faço, que é trocar a arma aqui para ele ficar ofensivo. Guarda escuro nas costas e vamos dar ali. Pega essa galera aqui. Ok. Sai da frente e o pai chegou, velho. Eu abenço! Sem problemas! Destrua a guerra! A guerra é uma guerra! Correu! Você tem capturado a torre inimiga! Destrua a guerra! Esses são os cavalos de troia rápido! Foi a melhor coisa que eu fiz nessa campanha, velho. Senão eu estava fudido! Destrua a guerra! E a guerra é uma guerra! É uma guerra! Um desculpe! Destrua a guerra! Destrua a guerra! Estrua 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 a guerra! Os fundairos de elite aqui são melhores que meus arqueiros, eu acho, não? Deixa eu comparar aqui Mais munição, mais alcance, mais dano de projétil, realmente eles são muito melhores que meus arqueiros Eu vou pegar Por que que vocês são melhores? Entendi, velho, ótima conta projétil Alcance bom, é bom, mas não é ótimo, então... Tchau, arqueiros Bem-vindo, fundairos de elite Se eu estiver spamando no chat pode dar timeout, mano, sem problema Spam é timeout, independente de quem seja, não tô nem aí Melhor aqui o porto Tá, as ilhas estão quase sob controle aqui, velho Vou pegar agora o exército do Kratos, já que o outro cara recuou Ele recuou pra onde? Não tem cidade ali atrás, velho Ou tem Deixa eu ver quantas cidades esse cara tem Esse daqui Tem uma É, se eu pegar esse aqui então, ele vai ter que se matar numa cidade nossa Pelo menos eu me livre de um inimigo Oh, como assim você não alcança nesse turno, não seria tão perfeito Esse daqui pode tirar Tem que ajudar esse negócio aqui a construir rápido a província, velho Também essas ilhas aqui é tudo perto uma da outra Merópia já tá melhorando o alimento ali Aqui dá pra gente melhorar o povoado pra tentar pegar uma guardação melhorzinha Ahn, você aqui, onde eu vou mandar você agora? Bom, a gente tem esse povoado aqui que eles estão montando exército Mas também tem essa facção aqui que tem um exército aqui perto Que a gente pode ir lá fazer uma visita Afinal estamos em guerra com eles também E no próximo turno aparentemente eu alcance, então Parar um pouquinho pra recuperar mais aqui E... Bola de papelas aí é aquela construção Não sei se dá pra fazer aqui É essa daqui, ó É... A conversão que eu fiz do templo ali agora Deixa eu cancelar ela As prioridades ali surgiram Pode demorar o tempo eu faço o outro depois Aqui eu vou fazer essa aqui pra gente poder... Ué, não gasta madeira pra converter? Wtf, só gasta ouro? Ahn, que bosta Achei que gastava madeira É só ouro Chateado Bom, então eu cancelo esse porto aqui Faz aqui Faz aqui a parada pra recrutamento global Que dá graça de Zeus Faz a guarnição Faz... Alimento por turno? Tem alimento nessa província? Não, madeira e ouro Então não compensa muito Hum... Dá pra fazer centauros aqui Liberar até o level 5 ali os centauros campeões Deve ser bom Centauros? Onde está o sábio homem conhecido como Chiron? É... Como dizia Arcanthus E aí, Emissário Quantas mil horas pra chegar no lugar que eu estou querendo que você vá, velho? Pior que está na hora do anúncio mesmo, hein, velho Bem lembrado Esqueci Então eu tenho essa cidade aqui para me preocupar Depois os inimigos estão todos na sua frente No começo foi um caos aqui Mas tá... Está sob controle Mais ou menos Se eu consegui fazer mais um exército em algum momento aqui Vai ajudar bastante pra brigar com o Heitor lá do outro lado. Tem alguma província que eu posso colocar decreto que eu não coloquei? Cada recurso faz falta. 5 recursos, 5% Não tem específico para alimento, né? Não, então essa vai ser pra tudo. Aqui não dá pra pôr ainda. Sucesso! Menelau, próximo turno, eu já mando você pegar esses caras aqui. Esse aqui a gente não tá em guerra, então eu nem vou querer entregar agora. Mas... Talvez eles declinem guerra na gente, já já. Será que a Hipólita agora quer falar comigo? Porque ela me odeia, né? Ela tá melhorando. Você quer sua reina de volta? Eu quero construir um reino. Nós podemos falar. Poxa... Pode tentar se fazer muito difícil, velho. Por mais que ela taque os inimigos dela, ela não tá nem aí. A Grécia passando vergonha.mp4 nas mãos do Heitor. Música... Música... Qual o bicho da campanha? Matar o Pares. Recuperar a Helena e fazer 12 missões que a missão atual é mandar o emissário para a Troia, que é o que eu estou tentando fazer. Se for que se não a Triopa está com os exércitos muito podre, velho. Ih, apareceu o cara... Ih, caralho. Os caras surgiram ali agora, velho, com vários exércitos. Até recrutariam o senhor para proteger ali, mas a linha de suprimentos vai fazer o senhor custar 3 mil, né, velho. O cara é o Blob dos X-Men. Aí também vieram com bastante gente ali, hein. É tranquilo, tranquilo. Vai dar tudo certo. Esse cara aqui está vindo atacar com 16. A maior parte que eu estou vendo é lança jovens, então não deve ser uma dor de cabeça de brigar com o que eu tenho, não. A gente já bateu bastante lança jovens, hein. Tem outro vindo aqui com 13. E é essa facção aqui, né. Se não me engano ele está montando um exército aqui também. Mais um motivo para atacar ele antes. Não se mantém. Traga o pão. Caralho velho. Acontece Este lugar. Muito legal. Aqui já não dá pra botar a guarnição, então melhor pra o voado. Qual é a cor que é aqui? E ouro, esgota depósito local, então ouro é finito velho, os negócios que você pega, what the fuck Achei que não tinha fim não, eu só gostei da parada Que doido Enfim Dá pra gente recrutar uma unidade aqui pelo global agora, que tudo vai demorar um turno Ahn, temos esses assaltantes com armadura, só que eles gastam bronze, meu bronze atual é 45 por turno, então não dá certo Guerreiros de clava, moral ruim Guerreiros de Itaca, esse aqui parece mais interessante, esse aqui também gasta bronze Escaramos soldores pesados A falta do bronze tá foda, lanceiros pesados de escudo Velocidade de batalha lenta, linha de frente Essas são muito boas em defender, mas atacar é uma bosta Corredores de lança leve, gasta bronze Bom, a coisa que eu posso pegar aqui Cadê? Cadê os caramossadores de elite que eu tinha recrutado? Aqui ó Vamos dar eles de elite Gasta bronze, mas Eles são muito melhores que esse aqui que eu tenho Aparentemente só o ouro que é finito igual que o resto não Tá, você vai atacar aqui Essa aqui é a ultima cidade dessa facção, teoricamente Esse lugar é nosso agora Boa Boa Para usar alimento, ótimo Já ajuda um pouco a gente aí Vou fazer um negócio aqui para produzir alimento Melhor oportuno, já que tem 3 portas em uma província de alimento Aqui eu vou tirar um negócio de pedra Vou colocar um negócio para produzir mais recursos Ao invés de colocar pedra Pedra não é tão necessária assim o tempo inteiro Alimento é Pode minerar a cidade para a gente ganhar mais alimento Mineral se o exército também é machucado ainda Mas aqui só tem 8 malucos Eu acho que você consegue pegar sem nenhuma dor de cabeça Tá, essa facção aqui que eu falei que está sem exército agora Eles vão atacar com dois exércitos Um de 7, um de 15 Uma cidade que tem muralha Nunca defendi uma cidade que tem muralha Mas deve ser bem tranquilo Esse aqui não está sem cidade também, tá? Não, tem cidade aqui embaixo dele, né? Ah, não, ele está sem cidade Então ele está se matando também, né? Deixa eu só chegar aqui Sem cidade, ele vai se matar na minha cidade, perfeito Uma cidade de uma facção a menos Aqui eu realmente espero que eu consiga defender esses dois exércitos aqui, velho O que perder essa ilha seria uma dor de cabeça incrível Isso não é possível Se o olho acabar não tem mais como fazer bufunfa? Aparentemente não Bom, aqui a gente pode colocar... Nada, porque não tem madeira Top Ah, velho Não sei se eu coloco um senhor que pode ajudar a defender, mano Assim, até consigo segurar por algum turno Porque aqui vai ter dois senhores brigando, né? Tem que colocar dois para ter que parar a parada aqui Eu não consigo gritar nada, por quê? Eles estão seteando já? Achei que estava já A minha guarnição não está cheia ainda, perfeito Mas tudo o que eu precisava mesmo, jogo O cara só tem arqueiro no exército dele Se eu tivesse uma carruaia nessa guarnição Bom, quem eu consigo levar lá loucamente, da Odeste? Menelau Eu não vou deixar de lhe dar A nossa rua está em baixo Um verdadeiro soldado Na vez que a gente perde a cidade, aqueles ali são os últimos exércitos que eles têm E essa aqui eu deixo para o Kratos terminar de pegar Na verdade é essa aqui de baixo, a Ius Que falta para fechar a província Primeiro parte Mano, o que tem para colocar para você ainda, velho? Toda vez que eu acho que eu já coloquei todos os pontos possíveis Sempre aparece um level novo É, não tem onde colocar Já escolhi, já escolhi, já escolhi um, já escolhi também Então, jogo, não tem onde colocar Ah, calma aí Ah, porque esse aqui só tem uma opção Ah, tá aí Eu acho que eu já tinha escolhido Faz sentido Ok, né, velho? Vamos ver o que que dá aí nos próximos turnos Aqui só falta pegar essa cidade aqui desse maluco, né? E essa aqui de baixo, e essa aqui também Ele está montando outro exército Esse cara eu estou em guerra também já Pode ser que ele me ataque aí Deixa eu ver se ele tem mais algum exército além do que ele está levando ali embaixo Acho que não deve ter não Com todos os ricos Com todos os ricos Hum, deixa eu ver se eu consigo descolar uma... um pouquinho de madeira para fazer essa construção de alimento ali Eu vou sempre nesse cara aqui porque ele é o cara mais rico de toda a Grécia, velho Eu estou feliz em lidar com o King Menelaus Não, não quero romper a cor não Faz uma permuta única Eu quero... Ai, eu quero nem essa bala, mano Esse aqui é um banco de alimentos Oito mil Ah, não é esse aqui que eu quero Eu quero madeira O que eu estou pedindo, velho Mil de madeira Cinco mil de madeira Quatro mil Não, não Dois mil e quinhentos Dois mil e seiscentos Dois mil e quinhentos e cinquenta Very nice Faz esse daqui E a guarnição É isso Não tem problema As cidades de Troia aí sendo reveladas Quanto que tem o exército direito aí já dá pra ver? Um de dez e o outro ali não dá pra ver atrás Quinze Caralho, ué Uma cidade E tem um exército de treze da facção dos leões Ele tá sem exército O Menelaus tá do lado dela, ó Heitor passando carrinha Como eu falei que ele ia fazer, né Com essas cidades bosta do Odisseu aí Também reclamei lá na bagaça da página da empresa, né Porque a máquina, quando ela é seu inimigo Ela joga com alguém que pensa E quando ela vira seu aliada Ela parece um macaco jogando Mas... Isso aí é coisa que não vai mudar nunca, velho Todo Total War aí é sempre esse problema E nunca muda E olha que nem tô em dificuldade alta, né, velho Só queria que os aliados fossem um pouquinho esperto Olha esse general que da hora, velho Nós queremos jogar com as Amazonas, velho Peonius Eu nem sei onde vocês estão, mano Peonius Eu nem sei onde vocês estão, mano Tá bem longe Próxima campanha vai ser no lendário Próxima campanha vai ser no lendário Com certeza Ou se vai A facção do Peraí me atacou Possisão dos dois na mesma cidade É sacanagem, velho Olha o macaco É esse cara, mano Ele tem dois versos de 13 E ele não vai ajudar lá no Odisseu Contra a Troia Pô, ataca aí, velho Quero fazer a batalha defensiva Incêndio do povoado Fogo engole uma de suas estruturas Deixando a população local em pânico Não há como iluminar tal furo ardente Então tá certo, né, velho Gastando recurso aqui O cara escondeu ali em cima Oito na guarnição Oito no exército O cara fez cerco aqui aparentemente, né? Eles sabem que ia atacando em campo aberto Eles apanham Nossa, o tanto de arpiga que esse cara tem, meu parceiro É, realmente Nem se eu quisesse ganhar esse aqui Eu não tenho... Nossa, mano Quanto... Nossa, velho Nossa, velho Tregolou muito Tregolou muito Bom, eu tenho um tempo para esperar ainda Talvez se eu defender na cidade eu tenha alguma chance Ai ai... Bom, Menelao Vamos chegar aqui Vamos ver se a gente consegue desembarcar aqui em algum lugar Para dar reforço Tá fazendo cerco esse aqui Eu tenho que estar encostando nele Vamos deixar Nossa, bem que... Pô, as cidades podem escapar Aqui, ó Os exércitos seteados podem deixar o povoado pelo porto Por que que o... O exército do lado de fora não pode chegar na cidade pelo porto? Não vejo muito sentido nessa... Nessa lógica de gameplay aqui, velho Não sei vocês, mas... Se o porto está aberto para um exército que está dentro escapar Por que que o exército do lado de fora não pode entrar? O porto deve ser pequeno? Deve ser, meu O porto deve ser pequeno? Deve ser, meu Eu vou testar uma vez Coisas que eu gosto de comentar nos.. ...bagulhos na empresa só para deixar o saco Espera ai Coisas que eu gosto de comentar no... ...bagulho da empresa só para deixar o saco Espera ai Pronto. Ixi, que coares tá me chamando aqui na privada, velho. E aí, cara, curtiu o game? Estou curtindo. Tá massa. Mas é que aceita que seu exército é boa, assim como seu líder e assim como o jogador. Só queria atacar os meus inimigos. Vem cá. Se tu ganhou essa última cidade pra mim, o que falta? Essas ilhas malditas. Não foi atacada por tanto lado ao mesmo tempo. Você vê o Wiresman, abençoando a gameplay aqui de Esparta. Muito bom. Aumento os recursos da província inteira. Seria bom fazer dois negócios de alimento, mas tem que fazer guarnição, infelizmente. Não é que a guarnição seja uma beleza, né, como vocês já viram aí, porque a cidade não pega level 4 de guarnição pra ser levemente útil, através de ter milícia. Então, a única guarnição que presta é do povoado do principal. Mas relaxa, daqui a pouco deve sair algum mod aí de cidades level 4. Aumentar um pouquinho mais de alimento seria bom, porque tá negativo mesmo. Como que eu vou fazer aqui pra... Eu só queria entrar na minha cidade, velho. Se eu pular aqui, já dá pra ganhar reforço de alguma forma. Se eu pular aqui, aqui atrás. O rei delas aqui chegou. Não, aí o jogo trolou de todos os direitos. Aí é foda. Bom, ainda dá tempo de eu atacar. Aqui, falta mexer você. Acho válido atacar essa facção aqui, que o cara tá mexendo o saco o tempo inteiro. Quero entender até agora como o cara crava uma clava na cabeça, velho. E aí, fiz uma missão sem querer. Descobri uns guerreiros excepcionais. Tá, aqui são os centauros. Demolidor, já li. Selo de Ializo. Batizada em homenagem a sedutora princesa da Líbia, essa grande cidade costeira da Jônia, tem uma reputação de peso que ataca grandes guerreiros até seus portões. Você consegue ver o que dá pra recrutar de importante nas cidades com esse símbolo aqui. Eu demorei pra perceber isso porque eu sou cego, vocês sabem. Mas então, tipo, o cavalinho aqui, ó, fala centauros. Aí tem as cidades aqui que falam dos cíclopes. Level 3. No caso dos cíclopes não tá aparecendo, não sei porquê. Aparentemente tem um probleminha aqui. Mas devia tá aparecendo aqui os cíclopes pra recrutar. Aí você tem as ilhas que tem os gigantes. Tipo, aqui, se não me engano, né? Aqui, ó, gigantes. Então você consegue ver tudo pelo símbolo aqui que você consegue recrutar. Aí tem as ilhas das arpias e tal. As sereias também tem. Esmarca a cabeça do cara e prende a massa no meio do crânio. Pode ser. A massa tem espinho de metal e a igruda. Pode ser também. É que a Herculto leva 3 de Poseidon. Tô falando isso. Ah, esquece então o que eu falei. Eu tava confundindo com a escultura. Então o cíclope, aparentemente, você só consegue recrutar pelo negócio mesmo. Igual os espartos. Tem unidade que você precisa do culto aqui, mas tem unidade que não. A única tomb em ânfas é só a prece. E as minhas sacerdotisas lá, aquele apoio moral. Mais 10% de defesa corpo a corpo e de bons augurios no exército. Caralho. Compensa colocar no exército. Não sei quantos que você pode colocar de agentes, mas compensa. a produção de alimento. Não sei se você pode colocar de agentes com a sua cabeça, mas não sei se você pode colocar o toque. Não sei se você pode colocar a sua cabeça, mas eu falei que vou colocar um negócio para todos os recursos aqui. Aumentar a produção de alimento. Que sucesso Que mais eu poderia colocar nessas belezinhas Essa ilha na verdade nem vocês vão conseguir manter ela inteira Então tem esse pequeno probleminha aí também Mas se o cara demora muito pra atacar Posso fazer um movimento suicida aqui Porque se eu recrutar mais um Minha renda vai explodir né De menos 600 eu acho que vai pra menos 2000 Conhecendo a merda dessa mecânica Eu só ia precisar de exército viva um turno Falou zoom Ó tem aqui o arco louco Grande arco louco Vamos testar Nossa mano Mano essa mecânica cara Ela não faz nenhuma lógica no sentido de gameplay Não tem lógica isso Caralho velho É realmente uma parada incrível Quem gosta de jogar desse jeito realmente tem um probleminha Não tem como Bom eu vou deixar mesmo assim esse cara aqui Eu vou recrutar aqui 4 maluco desse Só por um turno pra gente expulsar essa galera daqui Pelo menos esse exército daqui Não isso não é Total War Isso é retardado Total War é um jogo maravilhoso O que estraga ele é essas ideias bobas da empresa De tentar botar dificuldade de uma maneira idiota no jogo Eu estou pronta para falar Eu ofereço para você Tem nada que você quer na verdade Mas Só para me ajudar a não falir aí Nenhum turno Esse negócio de resgatar a herói antes do jogo aqui é meio difícil gente Porque Eu e esse cara nem vou conseguir manter por exemplo Mas eu posso colocar treuze aqui E em algum momento ele volta Se é que ele vai sobreviver também Tem esse porém Tá Acho que eu mexi todo mundo né Só para confirmar aqui Kratos e você tem um level Vamos colocar aqui Armadura Moral Iradizeus Pode ser esse aqui Iradizeus moral Tirar 25 da moral E armadura dos inimigos Menelau Já mexi você Alckman Subiu de level também Vamos colocar Especialista em exercícios Isso aqui aumenta a munição E essência projétil pro exército Pensa aqui Essência projétil pro exército É muito bom É que Boris é o Warhammer mano Você pede um negócio pelo meme O que é que eu levo a sério O Boris sempre foi o Warhammer Esse cara que tá mandando nome grego Kratos Atreus É velho Liga no saco pra reclamar Aqui a gente gosta de imersão Na roleplay E essa mecânica de suprimento Tira minha roleplay totalmente De ódio Não precisa de poder Preciso me livrar Dessa lente de suprimento Maluco Se eu não tivesse com essa lente de suprimento Eu tinha mais dois exércitos Dava pra brigar com todo mundo Que tava brigando ali Mas veja bem Zag Aqui o seu general Ele consome dois mil de alimento Que dá pra você bancar um exército De dezenove unidades E faz total sentido Para gameplay Porque senão não tem dificuldade no jogo Caralho Os inimigos atacando em conjunto Mano Os inimigos atacando em conjunto Cara Eu aqui com o meu aliado Que não faz nada Você quer me dar madeira Por paz Cara Eu vou aceitar Só que Foda-se O cara atacou aqui Menelau deu reforço Então Mano Eu vou nem voltar Só some daqui Meu Toma na bunda Toma na cara Facção Ou Ned Anacas de Hodes Para o povo que vive sob o jogo Do mais destino dos soberanos Nunca faltarão pão Glórias e riqueza Conquistou Hodes Toda facção Reduziu menos 5% Do custo de estrutura Você tem uma pilhagem interessante Aqui Só que se eu não Vim da firma cidade Você vai pegar ela Né Seu maldito Dá pra fazer uma emboscada Eu vou fazer uma emboscada Eu vou fazer uma emboscada Eu vou fazer uma emboscada Eu aceito Você pode aí Otário Sobre daqui Playboy Estatueta de Ares A besta interior do homem Cristalizada por meio Deste ídolo Do deus da guerra Ares Ocorre para desgosto Da sua irmã Atena 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 Eu vou fazer uma emboscada Menelau Ou Menelaias Como você preferir falar Desculpa aí Esse aqui também Mais um Valeu Falou pra você Esparta Era pra ter saído um braço ali Se fosse uma espada Mas tudo bem Tomou um desesparta no peito Pra deixar de ser otário Ele tem outro exército De um cara Eu não sei onde ele escondeu Mas enfim Tem algum exército De um cara aí Dessa facção Escondido E aí diplomado Estamos chegando aí Só pode ser aqui Aqui ó Troia Pai chegou Caralho Aê Tá aí Troia Aleluia Consegui Velho Ô louco Nem tinha visto Que ele liberou um minotauro Mano Ô louco Três mil de experiência Para todos os heróis Eita porra Velho Insolência de Troia Embora o rei Embora o rei Príamo Soubesse em seu íntimo Que seu filho era culpado O orgulho fez com que esquecesse Das exigências do dever Príamo é um tolo senil Além de recusar suas exigências Ele também o advertiu Contra a incursão Dos aqueus em suas terras Ele acha que os muros Atos de Troia O protege do alcance poderoso De Esparta Se o velho acredita Que o filho Pares Agiu de forma justa Então ele merece morrer Junto com seu descendente Covarde A gente perdeu Relação com os troianos Nossa Imagina se tivesse Contecido isso agora Como se eu nem Tivesse em guerra Com todos os troianos O traje de Menelau Mais 5% de alcance de movimento Para todos os exércitos Menelau ganhou 3 mil de experiência Justiça para Esparta Traga Helena de volta E elimine Pares de Troia Finalmente Descrição Pois as muralhas brancas Da poderosa Troia Estão entre mim E minha justa vingança É tarde demais Para falar de paz Agora Morte e ruína Marcharão com seus guerreiros Rumo à batalha Você terá a cabeça De Pares de Troia Por sua perfidia e insolência Nem Deus Nem homem Te impedirão De se vingar Do príncipe insolente Que roubou sua esposa Sua honra Será forjada em sangue E seu chifre Será quebrado Ah não Essa parte que está apagada Aqui Não era para ler Ahn Tá Caralho Mais reposição Caralho Mano Cadê essa XP Galera subiu de XP De leve com certeza Aqui 15% de dano De perfurante De unidades de projétil Eu não sou fã Mais de resistir Os projétil Mesmo Põe esse aqui Primeiro Tem mais pontos Caralho Aqui para baixo Tem o que de legal Para pegar Aqui vai repartir Tá level alto Permite batalhas noturnas Altacar Alva não pode receber reforços Batalha relâmpago Do Warhammer Unidades ganham o dobro de experiência Quando participam de batalhas de cerco Bom Isso é interessante também Velocidade de batalha Mobilização de vanguarda Infantelha de projétil Não Regrutamento de agente Aumentado na província Não Aumentar o dano de projétil Do exército Defesa cor para cor Para todas as unidades Com certeza Parece para a Atena Afinal a Atena Já protegeu o Kratos Antes dela ser uma Maldita desgraçada Falteria com espada Do exército Bom assunto Tem bastante Falteria com espada Realmente Eu já coloquei Deveu melhorar a galera De escudo Então ficaria um combo legal Ele dá a chifrada Que joga longe Não Aparentemente não Pelo menos Não é o que aconteceu Atreus Coloca Esse aqui Caminho de Atena Já que seu pai Já está seguindo Ares Defesa corpo a corpo Para o herói Atreus tem mais level Caralho Vai subir também Chega né Chega de subir de level Alckman Coloca Esse aqui Satisfação ao guarnecer E 20 de crescimento A província local Aqui vai liberar Os centauros Guerreiros Selvagens Dá para melhorar Esse bagaço Aqui também Onde mais Que eu posso fazer Alguma coisinha Melhorar o sub de level Você ainda tem ponto Para colocar Velho Boy Don't do this boy Investida para todo exército Alcança para Anodidade de project Investida para todo exército Quem precisa de project Só sai correndo Eu tenho pela todo mundo Fatalha de escudo Fatalha de escudo Bom Você só tem Fatalha de escudo Então Obviamente É esse aqui Todo mundo Com bônus de vestida Alta Agora Menelau Vocês também devem ter sub de level Não Já está muito high level Para subir de level Esses eventos lixo Tá A gente está na Boca de Troia Aqui Mas Eu realmente preciso Cuidar dessa galera Antes de ir para cima Deles Batendo essa galera Acabou A gente pode Zarpar para Troia Sem nenhuma dor de cabeça Que ninguém vai Atrapalhar a gente Será que eu consigo É que é em marcha Vem tudo isso O cara tem 13 unidades No exército Mais 20 da guarnição Hum Você também está pronto Já para atacar alguém Né Kratos E tem uma ira Aqui em cima Te esperando Vem atenção Não foda-se Olha o lado bom Você está com o Tatroia Possidão te ajuda Pois é Rebrotar o Minotauro Mas no lugar de quem Que eu coloco o Minotauro Ah tem aquela Fatalha de Machado Bosta né Eu já queria trocar Essa aqui Deixa eu ver se o Minotauro Está aqui Galera A parte importante Eu preciso de um nome Para o Minotauro É um nome bem gado Porque ele está No exército do Minelau Faz todo sentido O Minotauro no exército dele Esperando para pensar Leandros Sim é um nome grego Deve ser mesmo Aí eu vou colocar Vai Leandros Deve ser um nome grego Mesmo Com certeza Escrito por gerações Esse nome grego Tá Vamos se aproximar Dos caras agora Opa Calma aí E aí Mano O que acontece Essa batalha naval Aqui agora Eu tenho medo De tentar Pera aí Eu realmente tenho medo De tentar Para saber o que acontece Essa batalha naval Que é a primeira vez Que vai acontecer Que ele está em marcha Então não tem como ele fugir Eu acho Na verdade ele não está em marcha Não Zero fodas foram dadas Para essa Intrativa de ataque Ele tem um exército De três aqui Um de vinte aqui Ou seja Quem vai se foder Sou eu Eu acho Mas vamos esperar Para ver Se colocar no google Nome grego É a primeira coisa que aparece Deve ser Comprou quantos packs Do que mano Quebrou todas as expectativas Valeu Nada mano Tamo aí pra isso Mais o que é isso Aqui meu Para pegar a preda Bom Melhor o porto Mais alimento Na dúvida Sempre melhor o porto Sempre digo isso Bom Aqui Seria interessante Concer o negócio Dos recursos Como eu falei Para gerar mais alimento O nome Leandro Tem origem no grego Leandros Formado a partir Da união Das palavras Leão Que é gênero masculino Significa rocha Protegida por Deus Rocha abençoada por Deus Ou agraciada por Deus Feita uma rocha Caralho Aí lançou a braba Hein Só não esperava Que fosse um touro Já que é homem e leão Mas tudo bem Mas tudo bem Fazer o que Não dá pra ter tudo Nessa vida Ok Acho que dá pra finalmente Passar o turno É que eu estou levemente Tenso com os eventos Que andam acontecendo Nessa campanha Qualquer movimento Que eu faço Eu sinto que eu fiz merda Enfim Tá Vamos passar o turno O cara mandou Aí Vamos ver se esse exército Querem me emboscar ali Também Pra eu ficar livre De usar o Acma Acho que é Acma O nome dele Pra atacar ali As facções Acho que no momento Que eu acabar Minha guerra Com essas facções Ali do leste O Heitor Vai ter destruído Toda a Grécia O cara mandou Mano Você não é um cara Não? Desculpa Odisseu Você é um completo Inútil Todo aliado Parece retardado Cadê o último Reservo dessa facção Que não aparece nunca Se matando Eles não tem cidade Vem Fracassado Fracassado Ih Rapaz Isso aí Complicou Guerreiros Pesados De machada Eu tenho certeza Que uma guarnição Dessa Não dá conta Mas vamos ver O que a gente faz Aí Onde podemos defender Essa belezinha Eu achei que ia ter Um high ground Maneiro aqui Nem isso Me deram Lixo Super lixo Calma aí Tem Essa região aqui É interessante Se a gente botar As infantarias Como que eu vou bater Nessa infantaria Dele Os meus lanceiros Têm vantagem Contra eles Esses serranos Eu não vou fazer Porra nenhuma Eu não acho muito boa Não Mas enfim Acho que eu vou atacar Daqui Vou defender Aqui Só que o meu ponto de vitória É aqui no meio Se eles pegarem Acaba também Então Não tem um ponto bom Para eu ficar tirando flechas Protegidas Aqui Porque não tem High ground Olha esse morrinho Legal Que você não pode utilizar Aqui Acho que aqui dá Não dá Também O único high ground Que seria bom Que é aqui Não dá para usar Vai tomar no cu É aquele meme Do Pidoi Pai Lá It's evolving Just backwards É o meu jeito É Tentar defender Aqui Nesse high ground Calma Não está deixando Qualquer unidade Vim Ah bom Aí a gente Lota de arqueira Aqui Para acertar Eles no caminho Aí aqui A gente também Bota os caras Estilingue Aqui Para atirar por cima Mesmo fodas Põe o lanceiro Para dar um apoio Porque eles são bons Com a galera de clava O cara do machado Aqui atrás Bom Até eu sei morrer Nessa batalha Então Quem nomeou ele Só pressione F No chat Boy Tá Vou deixar assim Mas não vai dar bom Não Mas vamos lá O cara está usando skill Por que Cara do nada Usei o ataque corba a corba Que fodas É igual a inteligência do Warhammer Os caras usam buff Não estão nem lutando Eu tenho uma hélice Cadê o meu helicóptero Para ele escapar daqui Aqui embaixo Preciso que vocês machuquem mais O cara Deixar aqui vocês para machucar até chegar em perto da gente O cara de vocês é maior Então vai lá Pois é Um cavalinho já faria a diferença Nessa guardação Aqui Vamos ver o sangue A sua governança Não vai lá Você tem sido Vá para eles Vamos lá Não vai 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 lá Vamos lá Tem que ir Para a glória Força Vamos lá Vamos lá Para a glória Vazou, 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 vazou. Vem os caras amossadores ai, fudeu. Ai eu fiz merda pra caralho, né velho. Puta que pariu. Harpias ainda. Os caras estão vindo leve de lei mental ali, nem andaram. Aparentemente todo mundo escolheu o outro lado para atacar. Meio, vazou. Vazou, vazou. Vazou, vazou! Vazou, vazou, vazou. Vazou. Atenção aos ordens. Seu herói está sob ataca. Em bom ordem. Vazou. 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 Vazou para o Atenção. Sim! Descubra! Em seguida! Ação! Sem condições, dá para segurar a esquerda. Descubra! 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 Não se mantém! Spears! Não se mantém! Até eu completar essa volta para flanquear ali também eles vão fechar ali onde eu estou tentando ir, então não esquece. Os arqueiros em modo guarda decidiram ir se matar. Padrão! Modo guarda e Scalamus ajudam a funcionar faz tempo no Total War. Ação! 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 Caraca, elas voltaram e ainda vão conseguir matar a humanidade antes de eu matar elas. A humanidade estava atirando nas costas delas. Sinistro. Aqui já apareceu a caveira, esquece esse maluco aí. Caraca! Ação! Ação! Que? Qualquer pessoa! Quinta! Mas ação! 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 Atenção! Se esse Shining chegar ali, ele vai ser o herói dessa batalha Aparece a caveirinha aí, tá, confie aí, confie aí, vai lá, esquece esses caras aí Aparece a caveirinha vocês também, vai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui, não tem ninguém ali pra sair da cidade lá, né, já era Aparece a caveira, velho, desiste aí, meu, acabou, velho, estão tanto quanto o Ares, filho da puta Aí, apareceu, beleza, 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 beleza Correr aqui Surpreendentemente, se tá dando certo, não me pergunte como A Ares tá no X1 dele, né, velho Vá, garoto, garoto, venceu Garoto Muito bem Cê é louco, mano Só podia ser filho do Kratos, né, velho, brabíssimo, velho Garoto Garoto brabíssimo, mano Persegui o máximo, é que ele vai tentar atacar de novo Isso aí é louco, mano Boi Tá dando algum dano nessa pedra nas costas dos caras aqui, velho O que é aqueles caras ali, ó Isso aí já tem gente perseguindo Precisa alcançar ali, ótimo também Finalmente estão caindo com algumas flechinhas Eu posso terminar de perseguir vocês do melee Que é o que vocês estavam perseguindo já era Aí só tem um E tem oito Acho que a gente não consegue pegar, velho Esse aqui é o... Esse aqui não é nem o garoto que tá voltando, o garoto foi o que apanhou primeiro O garoto é o que tá correndo, esse aqui é o hélice Vai tentar ganhar de um helicóptero na antiguidade, velho O helicóptero é foda, velho Só venceu porque tá no helicóptero E quem pensa aí eu tô ganhando bônus por tá no normal, né? Eu sou o bot, eu testo essa inteligência artificial aqui, por que você acha que ela é tão ruim? Porque ela é baseada nas minhas gameplays Acho que foi, tem 8 ali ainda, vou tentar matar mais uns caras daquele avião Vou acelerar agora 7, 6 Como que os caras estavam tão longe? Eu tenho certeza que esse cara não jogou nenhum jogo de estratégia na vida dele Vou acelerar agora Vou acelerar agora Vou acelerar agora